Sempre bebo com os amigos, só que ontem eu bebi demais Me lembro que estava na rua, mas não sei onde eu acordei Corri pra ver meu WhatsApp, com certeza não adiantava mais Problema que nas minhas conversas estava escrito minha ex Agora eu tô lascado de vez O pior que eu gostei que eu queria mais Mas ela é uma bandida, ela fugiu de mim Juro que quando encontrá-la, eu vou querer bis Sei que em seu coração ainda existe nosso beijo Lembro das nossas noites, lembro que era tudo, tudo perfeito E dá-lhe carreteiros Sempre bebo com os amigos, só que ontem eu bebi demais Me lembro que estava na rua, mas não sei onde eu acordei Corri pra ver meu WhatsApp, com certeza não adiantava mais Problema que nas minhas conversas estava escrito minha ex Agora eu tô lascado de vez Corri pra ver meu WhatsApp, com certeza não adiantava mais Corri pra ver meu WhatsApp, com certeza não adiantava mais Corri pra ver meu WhatsApp, com certeza não adiantava mais